Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre South Park que é uma animação que dispensa comentários, eu assistia muito South Park aí na minha juventude eu achava hilário, tem piadas muito ácidas ali, muito politicamente incorretas mas eu sempre achei muito engraçado e agora eles fizeram um novo especial zoando a lacração e isso foi épico eles não apenas zoaram a lacração, como também colocaram o dedo na ferida e deram nome aos bois é isso mesmo, South Park zoou a Disney e Catherine Kennedy que é a verdadeira vilã desse especial e isso foi hilário eu vou mostrar tudo pra vocês sobre esse episódio no vídeo de hoje bem, vamos falar sobre South Park, mas antes eu queria pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho estamos chegando daqui a pouquinho a marca de 60k e graças ao apoio de vocês então você que já é inscrito, muito obrigado a você que ajuda a compartilhar o nosso conteúdo a divulgar nossos vídeos aí com os amigos, com a família, nos grupos de Zap, Telegram, Discord esse crescimento é graças ao apoio de todos vocês muito obrigado a todos aí pela força e você que não é inscrito, também pedi pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho é muito importante também que você interaja com o nosso conteúdo pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo então não sai daqui antes de deixar aquele like e comentar a sua opinião o que você acha de South Park o que você acha da lacração na Disney aí e com Catherine Kennedy destruindo a Lucasfilm, né? destruindo principalmente Star Wars que é uma franquia que nós nerdolas amamos demais comenta aqui a sua opinião já sobre o que você acha de toda essa guerra cultural que eu prometo que eu vou ler e vou responder, beleza? mas bora lá, vamos ao que interessa a reação ao episódio de South Park tá bem positiva como vocês podem ver, é 96% de aprovação no Rotten Tomatoes ainda com poucas avaliações, né? mas enfim, quem liga hoje em dia pra Rotten Tomatoes, né? e também no IMDB tem uma nota média de 8 uma nota altíssima pro site IMDB já com mais de 2 mil avaliações então a galera tá curtindo demais esse episódio que tá fazendo aí muita gente rir, né? eu vou pegar aqui alguns exemplos que tem aqui no IMDB pra mostrar pra vocês como foi esse episódio nesse episódio, basicamente, ali o Cartman tá tendo um pesadelo que todos os seus amigos estão sendo substituídos por versões politicamente corretas como é feito na Disney no caso, é o identitarismo substitui ali um personagem mas pra uma versão com uma mulher empoderada YAG, né? e tudo mais isso aqui tá engraçado aqui tem o pôster, né? do KFC na parede e o Cartman gritando, né? transformaram o véio do KFC em uma versão diversa, né? em uma mulher trans negra, né? cara, surreal, velho e eu vou mostrar pra vocês alguns clipes que tem no Twitter vou tentar, né? tomara que não dê problema aqui com a plataforma mas esse especial ele foi lançado na Paramount Plus e vai chegar no Brasil ainda, tá? em breve deve estar chegando aí no Brasil e eu acho, se eu não me engano no dia 3 de novembro, tá? pessoal, posso estar errado mas em breve vai estar chegando na Paramount Plus mas você que tem VPN você consegue assistir mas vários clipes estão vazando no Twitter, né? a gente vai assistir aqui os trechinhos que vazaram por lá eu publiquei no Twitter esse trecho aqui que tá hilário, né? tem mais de mil curtidas que eu coloquei South Park lavando a alma dos nerdolas e vamos ver o que diz aqui esse trecho, né? deixa eu aumentar aqui pra vocês verem a legenda isso é tipo o slogan da Kathleen Kennedy do episódio todo, tá? é tipo pô, uma mulher gay diversa nesse filme deixa eu mais idiota é tipo esse que é o bordão dela nesse filme ficou hilário, cara isso não, parece que os caras tiraram o roteiro dos vídeos aqui da Liga Nerdola né, cara? dos canais aqui da Liga Nerdola porque botaram o Bob Iger chorando com as ações caídas e tal cara, isso tá sensacional esse episódio tá épico e eu publiquei uma tirinha também de uma parte do episódio, né? e zoa ali também tudo que tá acontecendo aqui é a versão diversa, né? dos personagens principais nós temos ali o Stan o Kenny e o Kyle, né? conversando com o Cashman que é essa mulher que tá falando aqui de vermelho e aqui eles falam o seguinte você deveria tentar não ser tão racista a Cashman e o Cashman responde não dá pra ser racista com pessoas brancas, Stan eles são todos um bando de idiotas cara, isso aqui foi genial demais eu publiquei lá o melhor episódio de South Park da década porque quem acompanha South Park sabe que o Cashman é racista, né? é uma pessoa extremamente preconceituosa é horrível um ser humano horrível, o Cashman e botaram ele com uma mulher falando exatamente isso, né? ou seja a personagem dele a versão identitária é racista com brancos, né? e ficou ali um paralelo interessante e também isso, né? de que pra militante de Twitter não dá pra ser racista com brancos a gente viu inclusive o episódio no Brasil que mostra o contrário, né? e pra finalizar tem outro trechozinho aqui, cara que eu vou mostrar pra vocês que é outra parte também do episódio que é zoando a Katherine Kennedy também a Katherine Kennedy explicando o que aconteceu com a Disney qual é o motivo, né? do porquê dos filmes da Disney estarem tão ruins bora lá anos atrás Bob Iger took us to the Disney archives and showed us an ancient piece of artificial intelligence that could be used to make the same movies over and over again while appealing to absolutely everyone the panderstone work great for a while but then came the hate mail ugly letters from racists who couldn't stand that some of the panderstone's rehashes had diverse women characters in the lead I decided I would show them I would start making movies to fight all the bigotry in our society but instead of doing any real work I turned to the panderstone it made things so much easier soon I was using the panderstone over and over again to try and fight all the ugly feedback which in turn was growing stronger and stronger but I was fighting with the wrong tool I used the panderstone to the point that became unstable it opened a portal to multiple universes and something came through in the end at first we fought I tried to send it back to its universe but it got the upper hand it was able instead to send me to this universe out of its way para que ela pudesse crescer em nós. Essa é a melhor explicação que eu ouvi sobre por que os filmes de Disney estão desculpados agora. Bom demais, cara. Que episódio genial de South Park. E assim, agora até o mainstream tá zoando a lacração, tá zoando a Disney, e tem gente que fala que lacração nem existe, né? Então, envia esse vídeo aqui, envia esse episódio também pra aquele seu amigo isentão ou aquele seu amigo militante que jura pra você de pé junto que lacração não existe e que é tudo invenção da cabeça de nerdola aí, tudo teoria da conspiração, beleza? E assim, é claro que South Park zoa todo mundo, tem zoação sim com os nerdolas e isso é ótimo, cara. É assim que você faz uma produção com um comentário político abordando temas sensíveis modernos, entre aspas, da atualidade. Você não pode ter grupos políticos protegidos, né? Tem que zoar todo mundo, bota ali, tipo, tira sarro de nerdola, tá ótimo. A gente não liga pra isso, sinceramente. Tem um momento ali também que é engraçado, velho, que o Katman tá tendo um pesadelo, ele acorda e grita pela mãe dele, mãe, vê se a Catherine Kennedy não tá embaixo da minha cama, por favor, que não sei o que. Ficou engraçado, cara. Eu acho que ficou muito bem feito. E o Katman aqui também representa isso, né? Então, meio que nessa cena ali tem o momento de fazer as pazes, digamos assim, né? Entre o Kasper e a Catherine Kennedy. Então, meio que os nerdolas e a Digi, né? Nesse embate. Ficou uma coisa engraçada. E tá tudo bem, cara. É assim que se faz. É zoando todos os lados, que não é o que acontece hoje em dia em Hollywood, né? A gente vê simplesmente... Pô, se você assiste Chihulk, né, cara? O episódio de Chihulk, você vê que eles têm um lado nessa história. Que eles estão ali pra zoar apenas um lado e pra proteger outro. E é esse que é o problema. E eu acho que South Park aqui foi genial. Um episódio épico. Pois acertaram na medida. Zoaram todo mundo. Zoaram os nerdolas. Zoaram a lacração. Não tiveram medo de falar nada. E é isso que a gente quer, né, cara? Simplesmente que façam produções assim, preocupadas com humor. Porque quem sofreu mais na mão desse politicamente correto, desse identitarismo, foi o humor. A comédia... Faz tempo que as pessoas não veem boas comédias. Agora estão surgindo boas comédias. Com o episódio de South Park, né, nós temos também bons stand-ups que estão surgindo. E temos recentemente o filme também da Netflix Two Zones, né, Old Dads, que foi muito bom. Que são filmes que estão tendo coragem agora de voltar a fazer piadas ali, de tocar na ferida. Então, é importante que isso aconteça. Porque o politicamente correto é inimigo do riso, basicamente, né? Não quer ver as pessoas se divertirem. Então, tá aí. South Park zoando a lacração. E principalmente a Disney e Catherine Kennedy. E lavou a alma dos nerdolas. Isso foi épico. E agora eu quero saber o que vocês acharam aí desses trechos que eu mostrei. Você já conseguiu assistir aí o episódio de South Park que você pretende assistir. Comenta a sua opinião aí sobre o que você acha disso tudo que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho